Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, vamos para mais uma aula, mais uma aula importante, né, de legislação de trânsito, uma resolução do CONTRAN, resolução do CONTRAN 607-2016. Professor, o que que trata essa resolução? Essa resolução, ela vai implementar o RENAESTE, né, professor RENAESTE, né, então esse RENAESTE aqui, ele vai fazer parte aí, ó, só pra vocês terem uma ideia, né, o que que significa, ó, registro nacional de acidentes e estatística de trânsito, RENAESTE e da outras providências, então, só recordando, nós temos aí o órgão máximo executivo de trânsito, né, DENATRAN, o DENATRAN, tá, ele tem o que, ele tem quais sistemas, ó, vamos lá, RENAVAN, RENAVAN, 2, RENASH, RENAINF, e nós temos agora, né, o, finalmente, o RENAESTE, a estatística, né, estatística de acidente de trânsito, né, acidentes e estatística de trânsito, então, esses aqui são os sistemas de responsabilidade aí, claro, que no nosso curso, você pode ter absoluta certeza que nós comentamos todos esses sistemas aí, esses, é, registro nacional de responsabilidade do DENATRAN em detalhes. Então, vem comigo, então, aqui é bem específico, né, ele visa o que? Ele visa sistematizar, organizar, dar mais fluido, fluxo às informações referentes a acidentes de trânsito e controlar, claro, só tem gestão naquelas informações que nós conseguimos ter, né, então, quando acontece um acidente de trânsito, qual que é a via de regra? Acidente de trânsito, né, você vai ter que fazer um boletim de ocorrência, né, você faz um boletim de ocorrência, claro, existe um boletim de ocorrência específica, o boletim de ocorrência de acidente de trânsito, esse boletim de ocorrência, normalmente, você faz os órgãos policiais, né, no batalhão de trânsito, no batalhão de trânsito, ou você faz delegacias especializadas em referência ao trânsito. Então, o que que acontece? O DENATRAN colocou à disposição esse sistema no Brasil todo, para o que? Consolidar e organizar essas informações. Brilhante ideia, parabéns aí aos nossos pensadores aí do trânsito no Brasil. O RENAESH é um sistema de registro e gestão de controle de informações sobre o acidente de trânsito, integrando os sistemas RENAVAN, olha aí, RENAVAN, RENASH e RENAINF, e complementado por informações de diversos órgãos integrados, né, então, ele contém a informação do RENAVAN, qual o veículo que se acidentou, nós temos aí a informação do RENAVAN, quais os condutores aí, que se envolveram no acidente, e do RENAINF, quais foram as inflações cometidas, né, e complementado por diversos órgãos integrados, né, ah, corpo de bombeiros, sim, né, polícia militar, sim, os diversos órgãos vão complementando todas as informações necessárias para realizar a gestão do RENAESH, né. As informações sobre acidente de trânsito serão disponibilizadas por meio do boletim de ocorrência de acidente de trânsito, boate, né, olha, então esse boate, se o examinador cobrou este assunto na prova dessa resolução 607, você tem que saber o que é o boate. O que é isso? É um boletim de ocorrência, já todo ele formatado para o quê? Para registrar os acidentes de trânsito, né. A integração aos sistemas que tratam o CAPT se dará de forma complementar o registro do boate, né, que é o boletim de ocorrência tornando o registro mais celere e com informações consistentes e pela disponibilização de dados estatísticos, né. Então, essa aí é a tarefa, é o porquê que veio, é, porquê que o Denatran criou mais um sistema aí. Denatran não, foi o CONTRAN, na verdade, sobre coordenação do Denatran, né. O RENAESH, vamos lá, tem por outro objetivo, atenção, para que que serve, qual que é o objetivo do RENAESH, olha, disponibilizar sistemática de registro e consolidação de várias, né, das variáveis relativas à acidentalidade no trânsito, à segurança viária e outras informações sobre o trânsito, com vistas ao desenvolvimento de estudos, pesquisas, ações que possibilitem tornar o trânsito brasileiro mais seguro. Então, o final mesmo, nosso fio condutor de todo o nosso curso, qual que é? O trânsito brasileiro mais seguro, né. Ok. O RENAESH, coordenado pelo Denatran, ok, nós já sabemos disso, será integrado pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, se todos os órgãos fazem parte do RENAESH, pelos órgãos e entidades que realizem o registro de boletim de ocorrências e acidentes de trânsito, né. Então, pelos órgãos que realizam os boletim de ocorrência, gente, o DETRAN não tem atribuição de polícia de registrar o boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência é algo que é algo aí específico para a área de segurança. Então, ele vai integrar todas essas informações em um único só sistema, né. Todos os estados têm seu sistemazinho lá, específico de quê? De boletim de ocorrência. Parágrafo único, o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, SAMU, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde dos Estados, DF e a Seguradora Administradora do Consórcio de Segura de Danos Pessoais causados por veículos automotores via terrestre DPVAT, poderão também integrar a RENAESH, desde que firme convênio com o órgão de trânsito dos estados, municípios, DF, para o fornecimento das ferramentas necessárias para o registro e controle de informações sobre as vítimas de acidente de trânsito. Ou seja, está dando possibilidade também do SAMU, SAMU, Corpo de Bombeiros, as Secretarias de Saúde, mais o DPVAT, integrarem também ao DPVAT, né. Ok, vamos lá. Parágrafo quarto. Os órgãos e entidades que tratam o artigo terceiro deverão integrar-se ao RENAESH para fins de fornecimento de informações referentes aos acidentes e estatísticas regionais e locais para participação do processo de homologação e tais informações objetivando o seu registro na base nacional. Ou seja, ele quer ter o quê? Uma base nacional dos registros dessas informações de trânsito, né. Para fins de consolidação das informações na base nacional do RENAESH, serão estabelecidas três homologações. A primeira, nível municipal, será realizada pelos órgãos executivos de trânsito do município, integrados ao SNT. A segunda, em nível estadual, a ser realizada pelos órgãos executivos de trânsito, DETRANS, né. E a terceira, em nível federal, que será realizada pelo DENATRAN. Então, faz sentido, né. Estado, município, é a secretaria municipal, né, secretaria de trânsito lá, o órgão executivo de trânsito, ok? Porque esse aqui é um produto executivo. Estadual, DETRAN. Federal, DENATRAN, né. Parágrafo segundo. Os órgãos executivos de trânsito dos estados, do DF, da Polícia Rodoviária Federal, o Ministério da Saúde e a seguradora, administradora do seguro DPVAT, serão, deverão integrar-se ao RENAESH por meio do DENATRAN. Então, esses caras, vai tudo o quê? Via DENATRAN. Então, o DETRAN Mato Grosso, DETRAN São Paulo, DETRAN Pará, se desejar, deverão se integrar, serão obrigados, né, deverão fazer via DENATRAN. As secretarias de saúde dos estados do DF poderão integrar-se ao RENAESH por meio do Ministério da Saúde, ok? Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, integrados no Sistema Nacional de Trânsito e as polícias militares e civis dos estados, do DF, que realizem registro do BOAT. Então, essas pessoas que fazem isso, né, a Polícia Civil e Polícia Militar, deverão integrar-se ao RENAESH por meio de órgão ou entidade executivo de trânsito da Unidade da Federação, ou seja, de acordo com o DETRAN aí do seu estado, né. Parágrafo, artigo 5º. Os órgãos que realizam o registro de boletins de ocorrência e acidente de trânsito no território nacional deverão observar o estabelecido nessa resolução, sendo o BOAT registrado no RENAESH como modelo padrão de coleta de informações sobre as ocorrências e acidentes de trânsito no Brasil. Ou seja, isso aqui é muito importante, ele vai padronizar a coleta das informações. Nós sabemos que nós temos aí milhares e milhares de acidentes aí de trânsito aí no Brasil por ano, né. São mais de 50 mil vítimas com mortes, né. Isso aí, só vítimas com morte. Imagina outros lá com lesões graves, né, corporais graves, outros acidentes de menor potencial ofensivo. Então, é importante ter essa estatística nacional. A seguradora administradora do seguro DPVAT deverá informar os fatos que levaram à concessão do benefício e as consequências sofridas pela vítima. Olha só, né. Então, a gente vai saber o quê, ó. Integrou todas as informações. Ah, houve o pagamento DPVAT. Então, ele vai saber, ó. Os fatos que levaram à concessão do benefício e as consequências sofridas pela vítima na data do acidente, em 30 dias após o acidente, em módulo específico do sistema RENAST, né. Vamos lá. Caberá o DENATRAN. Nós sabemos que o DENATRAN é um coordenador máximo. Então, o legislador aqui trouxe atribuições e tarefas específicas para o DENATRAN. Organizar e manter o RENAST, desenvolver e padronizar procedimentos operacionais do sistema, assegurar a correta gestão do RENAST, definir as atribuições operacionais dos órgãos e entidades integrados, cumprir e fazer cumprir esta resolução e as instruções complementares. Estabelecer o procedimento para a integração dos órgãos e entidades que tratam o artigo 3º. Solucionar conflitos entre os órgãos e entidades integrados e apresentar ao CONTRAN relatório semestral das informações obtidas pelo RENAST. Ou seja, relatório semestral. Isso aí é bom que é importante para quê? Isso aí é importante para fazer a gestão dos acidentes de trânsito. Primeiro passo. Se nós queremos reduzir a quantidade de acidentes, nós devemos ter informação. Você só faz gestão, só tem resultado se você tem informação. Se você não tem informação, você não consegue readministrar e realizar a gestão de nada. Parágrafo único. O DENATRAN estabelecerá no prazo de 30 dias as informações mínimas constantes no boate, a definição dos conceitos que regem o trânsito e os procedimentos padrões a serem observados pelos agentes que realizam o registro do boate e pelos órgãos quando dá a homologação das informações do sistema de forma a uniformizar as informações registradas no RENAST. Ok, né? Artigo 8º, parte final da aula. A integração referida no parágrafo 2º do artigo 4º dessa resolução dar-se-á no prazo de 60 dias, a contada a data da implementação do RENAST. RENAST. Os órgãos e entidades de trânsito referidos no parágrafo 4º do artigo 4º terão prazo de 90 dias após a integração do órgão ou entidade executivo de trânsito das unidades da federação de sua circunscrição integrar-se o RENAST. Entrevigou na data da sua publicação, revoga a resolução 208. Nós já temos aí um bom tempo, então já está valendo essa resolução. Alberto Angerami, presidente do CONTRAN à época. Pronto, finalizamos mais uma aula pra vocês aí. Como sempre, nós temos aí o nosso encerramento. A beleza da vida não está nas grandes conquistas, mas na intensidade dos pequenos momentos. Olha aí. Mas na intensidade dos pequenos momentos. Então, gente, nos pequenos momentos, nós temos que valorizá-los. Além de valorizar, nós temos que dar intensidade. Porque nesses pequenos momentos que nós encontramos aí sempre a beleza das vidas. Então, olha aqui, ela sentada aqui no seu deckzinho, vendo essa paisagem linda, apreciando, está intensamente, está vivendo intensamente, intensamente aí, esse momento da sua vida. Um forte abraço. Eu fico com Deus. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso de legislação de trânsito que nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui. Tudo bem. Então, nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito. Crimes de trânsito, direito penal. Então, foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então, nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Aí eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova, tem que ser assim. Não tem auto-engano. Este é o caminho. E você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas. Aulas detalhadas, aulas específicas. É realmente aqui, top de linha, a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN. Nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas. Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350, muito mais, muito mais. Nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas neste curso. As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Esse curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$ 90. Professor, o prazo de acesso é 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo. E digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, pode assistir em velocidade de um e-mail, bacana. Dá para você absorver com o e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o código de trânsito seco, você faz o seguinte, aí você vai fazendo a leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos, então um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau.